Música Este amor de mais antigo, amor de mais amigo, que de tanto amor se deu. E manteve acesa a chama, da verdade de quem ama, antes e depois do amor. Música Este mundo diz amante, sou você amada amante, faz o mundo de nós dois. Música Este amor sem preconceito, sem saber o que é direito, faz a sua própria lei. Música Que flutua no meu peito, que desange no meu leito, isso era o que já fez. Música Mas você amada amante, faz a vida um instante ser demais para nós dois. Música Amada amante, amada amante. Música 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 Amada amante, amada amante. Música Música